O Velho Testamento Ester Versão Brasileira Vox Mundi Babilônia, ano 476 a.C. Eu vim trazer este cordeiro para o jantar do rei. Muito bem. Nome e função no palácio. Olá, Mardukil. Estou trazendo outra escrava para a cozinha do rei. Vocês, hebreus, são excelentes escravos, não compreendam? Mardukil, impeça a minha passagem de novo, Mardukil, e eu o quebro no meio. Se dependesse de mim, seriam todos escravos. O senhor é Mardukil? Sim, sou. Ouça, senhora. Eu não sou uma seca, senhora. Se precisa entrar no palácio, terá de levar o bebê. Este bebê é seu agora. Ela é filha de Abiyu. Abiyu e a mulher dele morreram. Você é seu único parente. Ela é sua prima. E o nome dela é Esther. Escute, eu não posso fazer isso. Mas é preciso, Mardukil. Muitos morreram, mas ela conseguiu sobreviver. Crie como sua filha, e ela será uma bênção para você. 20 anos depois Mardukil. CELLO O que é isso? Amã é agora o segundo no reino Que comecem as comemorações Só falta um degrau Eu percebo que acha as nossas mulheres bonitas Mas nenhuma delas possui um décimo Da beleza da minha mulher Criado, chame a rainha Vasti Fiquem preparados, cavalheiros A beleza de Vasti vai perturbá-los sem dúvida nenhuma Fale Meu senhor Ela A rainha Vasti sabe Recusa-se a vir O que? Eu não quero Uma rainha Que não me obedeça Esther Esther Muito obrigada De nada Obrigada Você merece Você é muito caridosa Imagine, obrigada Eu espero que isso ajude Muito obrigada Não tem de que Deus abençoe a senhora Está doendo, Osh? Eu trouxe faixas limpas E ervas para você tomar Esther Temos que partir Partir? A rainha foi rejeitada Estão procurando uma jovem bonita Para ocupar o lugar dela Ora, eles não viriam até aqui E além disso, eu não sou o tipo de mulher Você é muito mais bonita do que imagina Que bobagem Quando eu segurei você pela primeira vez Você, você é muito especial, Esther Houve uma razão para a sua vida ser poupada E se você acha que eu vou esquecer tudo isso E deixar que... Talvez, minha querida Você tenha nascido para um momento como este Como, papai? Quem sabe você não tenha vindo para ser rainha Preste atenção Quando chegarmos ao palácio Você tem que agir como se não me conhecesse Porque eles não podem nunca descobrir que você é judia Saiba que o palácio não é seguro para nós Vou fazer como o senhor quer Por favor, com licença Esta linda moça que veio ao portão E eu achei, claro, que o rei gostaria muito de vila Ah, muito bom É claro que esta roupa não ajuda Mas eu vejo muito potencial Leve esta moça linda para a câmara de vestir Use coisas simples Sem muito brilho Ah, use mirra Isso mesmo Creme de mirra E alguma coisa nos olhos Devem se tirar E devem dizer Aqui estou eu Açoeiro E lembre-se Nunca dê um passo à frente Enquanto o rei não estender o cetro Ao fazer isso Ele permite a sua aproximação Ah, você não está prestando atenção É ele, o seu pai? Quem? O judeu porteiro No futuro Você deve tomar mais cuidado Mas não vai dizer a ninguém, não é? Não A nossa gente tem que se ajudar Você é a próxima Oh, meu Deus O que eu vou dizer? Para o rei? Oh, Esther Não abra sua boca Enquanto o próprio rei não lhe pedir para falar Ah, eu vou dizer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. dia do 12º mês, todos os hebreus, velhos e jovens, mães e filhos, devem ser condenados à morte. Dou a você plenos poderes. Faça isso. Como ele fez isso? Mardoqueu disse que a mãe está por trás disso. E o que mais meu pai disse? Eu quero saber tudo. Foi só isso. Não esconda. Fale. Ah, Esther. Ele disse que você tem que procurar o rei e revelar que é judia. Não dê atenção ao seu pai. Ele estava muito nervoso. Ele não avalia o perigo que você vai correr. Vá, encontre meu pai e diga a ele para reunir todos os judeus e orarem e jejuarem por mim. Não podemos comer nem beber por três dias. Depois, eu procurarei o rei e pedirei pela vida de nosso povo. Esther, não pode ir procurá-lo. Você será morta. Se eu devo morrer, então morrerei. Você. Você será morta. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.